Dica do Baguio Dica do Baguio Sem brigar, mina, liga, fica pedindo contato e fala que leva a amiga E fala quero mais, mas nunca tá satisfeita Deita na minha cama, se junta na nossa seita Vocês querem demais e quem faz sempre tá na espera De um aperto de mão ou de se juntar com a galera Agora já era que eu virei devorador De sonhos que conspiram contra o meu favor Eu sou doutor na arte de dar o rolê no mundo Senhor, pra alguns, pra outros sou vagabundo No fundo, meu pé sempre tá acelerando esse momento Sou solto, sou muito leve, sou rápido como o vento Esquenta algumas, só umas às vezes esfrio Outras, algumas só deliram e outras viram mais loucas Só poucas, mas são bem boas, de resto tem muita tralha Cê sabe, um bom malandro admite uma falha Dica do bagulho, dica, dica do bagulho 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 Maluco, se toca, bagulho agora esquentou O terror da esposquete rimando te dá tremor Treme, treme, dá inveja, treme, treme Cês devem ser zica mesmo pra comigo arrumar treta Os caras falam e não saem do blá 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 Procurando assuntos escrotos pra poder menosprezar Deixa eu falar, peraí, cês querem enganar quem? Tá estampado na sua cara, tio, cê pega ninguém O mano da madruga fecha o bonde dos malucos Chega a mim, tá mau orgulho, o bonde é zica do bagulho Peneirando os entulho, camisas é de tipo túlio Chega fazendo barulho, estômago tá embrulho Nas beat eu só agulho, nos barro é pedregulho Nas tronda que eu mergulho, é nossa tropa que eu patrulho E os cara que vacila a gente, a gente corta a raiz Os que são da antiga sempre vão tá feliz Inimigo a gente surta na rua, olho no olho Pra quem acha que é modinho, que eu tô vivendo de molho Na praia com a redinha, com as mina me abanhando Tão louco, tão viajando e nem sabe o que tão falando Eu sou Zica do bagulho, zica zica do bagulho 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 Zica! Me abanhando tão louco, tão viajando e nem sabe o que tão falando Eu sou Zica do bagulho, zica zica do bagulho Zica zica do bagulho, zica 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 do bagulho Zica 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 z